Silêncio, por favor. Posso ter sua atenção? Em 1937, na pequena cidade de Lavras do Sul, Rio Grande do Sul, nasce Paulo José Gomes de Souza. Estou lendo muito rápido, está me dando certa ansiedade, tanto texto aqui. E em primeira pessoa falando de mim mesmo, assim, meio estranho, né? O ator não tem caráter, né? É muito mais fácil para o ator viver no mundo da fantasia do que no mundo voado. Trabalha de quê mesmo? De ator, de artista. O cinema considera o trabalho do ator uma vivência. Eu viro o personagem, fugindo talvez da minha realidade. Minha terra tem palmeiras onde cantam o sabiá. As aves que aqui gorgeiam, não tem competência. Porque cinema para a gente é mais do que uma diversão. O cinema é a melhor forma de você criar a identidade cultural de um povo, né? Nós precisamos do cinema para isso, para ter identidade, para ter soberania. Hoje eu sinto que o tempo vai passar e me engolir sem que eu faça nada. Mas não me importo muito. Às vezes eu sinto dentro de mim uma espécie de esposa, não. Uma felicidade louca pelo simples fato de estar vivo. E a sensação definitiva de que tudo tem um sentido. E de que a vida é uma coisa plena, completa. O meu único objetivo agora é encontrar uma fórmula para tornar esse estado permanente. Ou quase. Gosto de você. Obrigado. Esse mesmo sujeito foi me dado. O meu único objetivo agora é encontrar uma fórmula para tornar esse estado permanente. O meu único objetivo agora é encontrar uma fórmula para tornar esse estado permanente. O meu único objetivo agora é encontrar uma fórmula para tornar esse estado permanente.